Alô, Vilena! Vamos dançar! Vamos dançar e ser feliz nessa tarde maravilhosa! Opa! Todo mundo dançou comigo! Viva, amor, por favor, não bijabou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Aí vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Alô, Brasil! Se liga na pegada, fanangueira do Valdir Pazza! Fica, amor, por favor, não bijabou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Aí vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não bijabou Fica junto que contigo eu me amarro Fica, amor, por favor, não bijabou Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Aí vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Alô, Brasil, se liga na pegada fanangueira E tá chegando um gaitaço brasileiro Vem, ó, presta atenção, Brasil Hoje à tarde tocou nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que dizer pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo o fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivam Os meus dias vivam na escuridão Seu sorriso me persegue E o seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais A lareira está acesa e eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia a tristeza Vou lembrando nossos dias de alegria Vou ser linda quando a mesa enquanto eu ia Porta lenha para o fogo pra depois te amar de novo Pois te amar era somente o que eu queria Tô bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais, tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Estou triste demais, tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa, fico a noite acordado Tô chorando demais Só quem tá feliz dá um gritão aí, Rondônia Só quem tá feliz ergue a mão aí Eita, coisa bonita E tá chegando mais um sucesso Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Eu tô tonto de saudade, vim te ver na madrugada Toda vez que chega a noite Junto com as estrelas vem a solidão Eu saio pra esquecer Todos os problemas do meu coração As flores e o perfume E alguns versos de amor Me deixam embriagado E aí minha paixão Me leva o teu portão Porque eu estou apaixonado Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Eu tô fanto de saudade, vim te ver na madrugada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Eu tô tonto de saudade, vim te ver na madrugada Dizem que eu ando bebendo Na verdade estou sofrendo Nesta madrugada Quem é que nunca ficou tonto De sentir saudade, da mulher amada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Eu tô fanto de saudade, vim te ver na madrugada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Eu tô fanto de saudade, vim te ver na madrugada Toda vez que chega a noite Junto com as estrelas, vem a solidão Eu saio pra esquecer Todos os problemas do meu coração As flores e o perfume E alguns versos de amor Me deixem embriagado E aí, minha paixão Me leva o teu portão, porque eu estou apaixonado Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Eu tô fanto de saudade, vim te ver na madrugada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada Não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Eu tô fanto de saudade, vim te ver na madrugada Ontem ela me ligou E chorou de soluçar Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Esquiando a tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você sumiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro Eu me lembro daquele dia que você sumiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com flores Rosas vermelhas do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Com o apartamento decorado Perfumado com flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz, desliga o telefone Oh, lá em casa Eita, coisa bonita Ela não larga Legal Legal Legal